Paixão, tentação, cruzeiro em alto mar Uma coisa em comum, gostamos de gastar Eu minha pretinha, minha pretinha e eu Tipo Julieta, Julieta e Romeu Partiu Angra dos Reis, depois pra Ilha Bela Solo, solo, jantar a luz de velas Minha de boladão, mas estoura o xandão É clima de prazer, é clima de paixão Chega de sofrer, vou curtir com a minha dama Dá valor pra quem me quer, dá valor pra quem me ama Paixão, tentação, paixão, tentação Chega de sofrer, vou curtir com o meu mozão Paixão, tentação, paixão, tentação Eu sou a patroa e ele é o patrão Paixão, tentação, paixão, tentação Chega de sofrer, vou curtir com o meu mozão Paixão, ostentação, paixão, ostentação Ela é a patroa e eu sou o patrão Paixão, ostentação, cruzeiro em alto mar Uma coisa em comum, gostamos de gastar Meu minha pretinha, minha pretinha e eu Tipo Julieta, Julieta e Romeu Partiu o Angra dos Reis, depois pra Ilha Bela Só love, só love, jantar a luz de velas No iate boladão, mas estoura o xandão É clima de prazer, é clima de paixão Chega de sofrer, vou curtir com a minha dama Dá valor pra quem me quer, dá valor pra quem me ama Paixão, ostentação, paixão, ostentação Chega de sofrer, vou curtir com meu mozão Paixão, ostentação, paixão, ostentação Eu sou a patroa e ele é o patrão Paixão, ostentação, paixão, ostentação Chega de sofrer, vou curtir com meu mozão Paixão, ostentação, paixão, ostentação Ela é a patroa e eu sou o patrão Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL